O que é o Goiânico? A jogada ali, Ramon mandou seguir, aí vem o Atlético com o Hickson, para o Rato, ajeitou a perna direita, limpou bem o lance, vai fazer o Rato, isolou, perde um gol para você, aí a cobrança, a curva, a bola vai para os pratos. Altonizado, vem para a cobrança, a bola viaja, cabeçada, dele. O que é o Goiânico? O que é o Goiânico?